O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, oficializou a candidatura do deputado Hugo Mota ao comando da Câmara Federal em Brasília. Também no par estão líderes do União Brasil, Elmar Santos, e do PSD, Antônio Brito, ambos da Bahia. Mota acredita na possibilidade de construir uma candidatura de consenso. O Progressistas também convocou um ato de apoio ao nome de Hugo. Nascido em João Pessoa, Hugo Mota, Vandelei da Nóbrega, está no seu quarto mandato como deputado. Começou em 2005, quando se filiou ao então PMDB, que hoje é o MDB, para no ano seguinte apoiar a candidatura do ex-senador José Maranhão ao governo do Estado. Foi eleito pela primeira vez em 2010, quando aos 21 anos tornou-se o mais jovem deputado federal eleito no país. Presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle em 2014. No ano seguinte, comandou a CPI da Petrobras, responsável por investigar irregularidades na construção de refinarias no Brasil. Também foi vice-líder de diversos blocos partidários na Câmara Federal e fez parte da base de sustentação dos governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Se aproximou do governo Lula desde que Silvio da Costa Filho, do Republicanos, foi empossado como ministro dos portos e aeroportos. Hugo Mota foi eleito em 2022 com 158.171 votos, sendo o deputado federal mais votado do Estado. Ele é filho do prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, e neto da deputada estadual Francisca Mota, ambos também no Republicanos.